No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um bolo no formato do coração a partir de um bolo redondo. Esse bolo fica lindíssimo e é uma ótima opção para o dia das mães e dos namorados ou alguma outra ocasião para presentear para uma pessoa especial ou até mesmo vender e lucrar com isso. Então vamos aprender? Então aqui a gente tem um mini bolo, aquele de 10 cm de diâmetro. No último vídeo nós fizemos 4 decorações e faltou um mini bolo. Então agora a gente vai decorar esse mini bolo. Se você não assistiu o último vídeo, eu aconselho muito você assistir porque lá eu ensino a fazer a massa, tem sugestão de recheios, tem modelo de decorações. É muito bom esse vídeo para você fazer a massa do bolo. E agora aqui o que eu fiz? Eu coloquei o bolo bem no cantinho aqui, perceba que aqui tem um espaço bastante grande e aqui eu coloquei o bolo bem no cantinho. Essa é realmente a minha intenção porque aqui eu vou dividir o bolo em 4 partes. Eu estou indo aqui no olhômetro, mas se você quiser medir direitinho, você pode medir e fazer a divisão. Então eu penso aqui em 4 partes iguais. Eu fiz a metade e virei. Agora eu faço a metade novamente. E agora, aqui onde tem a parte que meu bolo está bem na beiradinha, é onde vai ser a pontinha do meu coração. Então eu vou pegar essa parte aqui, essa ponta do traço que eu fiz com a ponta do outro traço que eu fiz e vou cortar. Então eu vou cortar esse pedaço aqui. Olha só. E faço a mesma coisa do lado de cá. A ponta com a ponta eu corto também. Pego essas duas pontas que eu cortei e passo para cá, aqui para cima. Se você quiser colocar um pouquinho de chantinho aqui para colar, pode, fica à vontade. Então aqui, olha, eu peguei um pouquinho de chantinho. Pode ser até recheio também, buttercream, tanto faz. Só para colar mesmo. Então passei, colo e faço a mesma coisa com a outra parte. Passo aqui. Então aqui, olha, super fácil. A partir de um bolo redondo, a gente conseguiu fazer um bolo em formato de coração. Então não tem que ter uma forma de coração para você fazer o bolo. Você consegue fazer a partir de um bolo redondo. E agora a gente parte para a decoração desse bolo. Lembrando que esse recheio que a gente tem aqui é de ninho com nozes. É um recheio exclusivo do nosso curso. Se você não tem o nosso curso, ainda adquira, porque são só recheios lucrativos que fazem sucesso. E também tem outras opções de recheio sensacionais aqui no canal, gratuito para vocês. Agora eu venho fazendo a pré-camada no meu bolo. Para tampar as imperfeições e para facilitar na hora de fazer a decoração. Essa pré-camada é muito importante para não vir migalhas de bolo na hora de decoração. Então eu gosto sempre de fazer a pré-camada. Agora eu estou com o chantinho hidratado. Estou com ele no saco de confeitar. E eu vou fazer agora a decoração do meu bolo. Dessa vez não estou usando o bico de confeitar. Só furei mesmo o saco. Estou passando aqui. Agora eu venho aqui na parte de cima e aliso. O coração é a técnica um pouquinho diferente. Mas o que eu tenho que ficar atenta? Com essa parte aqui, que ela tem que ficar bem marcada. E com essa ponta aqui. Então a minha preocupação é essa. Aqui eu vou com a espátula mesmo, a lateral, olha. E vou aqui deslizando e alisando. E alisando. Onde faltar a chantininha eu completo. E continuo o processo. Fiz de um lado, faço a mesma coisa do lado de cá agora. E agora eu venho aqui fazendo as quinas de cima. Então eu pego e só puxo, tiro o excesso. Para fazer a quina e o bolo ficar bem retinho aqui na parte de cima também. Agora eu venho com a técnica da água quente. E vou passando aqui por cima para deixar bem lisinho. Essa técnica consiste em ferver uma água, colocar essa água em um copo. Colocar a espátula dentro. A espátula estará quente. Você vem, passa a espátula em um paninho. E passa no bolo. Depois repete o mesmo processo. Se você quiser deixar a lateral do seu bolo bem lisinha, você pode também vir com a espátula quente, olha. E passa na lateral. Que aí seu bolo fica bem lisinho também. Você gosta dos nossos vídeos, daquilo que a gente coloca aqui no canal? Então eu peço por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei. Se inscreva no canal se você não é sinto, porque você é muito bem-vindo por aqui. Ativa as notificações para não perder nada. E siga a gente nas redes sociais. Amamos ter vocês conosco. Aqui eu tenho um chantininho que eu tingi com rosa cereja e uma gotinha de marrom para fechar um pouquinho o tom. Eu estou aqui usando o bico 22 da Wilton. Estou usando o adaptador, mas não é um item obrigatório, tá? É porque se eu quiser trocar de bico, é só desenroscar aqui, olha. E eu consigo tirar meu bico e colocar um outro. Mas não é um item obrigatório, é opcional. Então aqui agora com o bico 22, eu vou fazendo aqui conchinhas. Então começa na parte de baixo. E é só um sobe e desce. Sobe e desce. E aí você fica atento sempre a terminar fazendo a pontinha aqui. E pra cá o mesmo processo. Conchinha. Sobe e desce. Agora em cima eu faço a mesma coisa. Eu venho com o movimento da conchinha. E o lado de cá eu repito o processo. Olha como que já ficou lindo o nosso coração. Aqui eu estou com a mesma cor de rosa cereja com uma gotinha de marrom. Mas eu coloquei um pouquinho de chantinil branco. Então clareou um pouquinho o meu tom. E eu troquei o bico. Eu coloquei aqui o bico 14 da Wilton. E eu vou fazer o mesmo processo aqui em cima desse que eu já tinha feito as conchinhas. Então aqui por ser um bico menor, me dá um efeito diferente e muito lindo. Faço a mesma coisa do outro lado. E faço a mesma coisa aqui na parte de cima também. Agora aqui eu estou com o chantinil que eu tingi de amarelo gima. Com o bico perlé número 5. E eu vou utilizar aqui um bico grande. Esse aqui é o 366 da Wilton. Mas é qualquer bico grande. Pode ser o perlé número 1A. Qualquer um. Eu preciso dessa ponta aqui. Porque eu vou aqui, olha, fazer arcos. Então aqui eu vou... Na verdade o ideal é que tivesse feito isso antes. Mas como eu não fiz, eu vou fazer agora. Eu vou fazer arcos aqui. Tomando cuidado para não machucar o que eu já fiz de trabalho de bico em cima. Então aqui tenta deixar tudo do mesmo. Tamanhozinho. Então aqui eu já fiz a marcação em todo o bolo. E agora eu venho aqui com o bico. E vou só passando aqui onde eu fiz essa marcação. É importante que seu chantinil esteja bem fluido. E eu venho com o meu bico 14 da Wilton novamente. Com o que eu tinha de chantinil. E vou aqui fazendo umas mini rosetas. E aqui para fechar eu vou colocar umas pérolas comestíveis em cima. Aleatório mesmo para ficar bem lindo. Eu quis fazer branco fundo. Mas se você quisesse fazer de qualquer outra cor, pode ficar que é apenas uma ideia, uma sugestão. Vou colocar o glitter agora só para dar um charme final no bolo. Dar um brilho. E agora chegou a hora de colocar na embalagem. Eu escolhi uma caixa com a tampa de acetato. Essa forma que eu estou usando, gente, é de isopor mesmo. Mas você pode colocar uma forma de MDF, tá? Então coloquei o bolo. E agora eu venho com a tampa. Acabei pegando um pedacinho ali. E olha só que lindo que ficou. Imagina uma mãe recebendo um coração desse, um bolo em forma de coração. Até mesmo pedido dos namorados. Esse modelo serve. Fica perfeito. Muito, muito lindo. E se quiser colocar um laço aqui por cima, pode colocar também que fica perfeito. Então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peça seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.